O periódico italiano Fanpage traz em sua edição de 16 de janeiro último uma espécie de sumarização do Global Risk Report, que é um relatório produzido pelo Fórum Econômico Mundial, cujo detalhamento vocês podem encontrar nesta página. Tem, inclusive, a possibilidade de fazer o download em PDF do relatório. E eu vou deixar o link tanto da matéria quanto da página do relatório para vocês na descrição desse vídeo. Como disse, a matéria do Fanpage tenta apontar os principais elementos que são trazidos à luz pelo relatório. O primeiro deles está aqui, dá conta de um aumento de 14,5 milhões de mortes até 2050. Observado, de outra parte, que essas mortes nada tem de democráticas. Vão morrer principalmente as mulheres, jovens, pessoas idosas, pessoas de baixa renda, e as comunidades que vivem em localidades remotas. Do ponto de vista geográfico, a incidência dessas tragédias vai ser maior na África e no Sudeste Asiático. O relatório aponta ainda que apenas o fenômeno das secas deve aumentar, deve produzir 3,2 milhões de mortes. Está certo? Um outro detalhe que nos interessa muito de perto aqui no Brasil é o fato de que as doenças transmitidas por vetores como mosquitos vão aumentar de maneira muito significativa, inclusive porque essas populações se multiplicam de maneira muito intensa quando há calor. Então, as doenças que devem sofrer um aumento são a malária, a dengue e a zika. Observado que, em especial, a dengue está passando por um surto, diria que escandaloso no Brasil, porque, no final das contas, o combate à dengue não passa só pela vacina, como se quer fazer crer, mas implica também a sanidade ambiental da qual se cuida muito mal aqui no nosso país. Bom, era isso que eu queria dizer para vocês com relação a essa matéria. Não há nada de novo, em sentido próprio, nada que a gente não saiba, mas ajuda a gente a ir fixando os pontos de atenção sobre a questão climática. Agradeço a atenção de vocês, a paciência, e a gente se encontra em outra oportunidade para falar do que está rolando, tanto na mídia nacional quanto internacional. Agradeço a atenção de vocês.